Música Salve salve torcida tricolorida em menos de 24 horas após a saída do treinador Tiago Santa Bárbara A diretoria do Fluminense de feira anunciou seu novo treinador para a sequência do campeonato baiano 2021 E José Carlos Santos da Silva, conhecido como Zé Carlos, ou Zé do Gol que atualmente trabalhava no futebol pernambucano na equipe do Retro Ele deve começar a trabalhar amanhã já que o tricolor tem jogo no próximo sábado contra o NIRB na cidade de Alagoinhas Zé Carlos é baiano da cidade de Ipirá Ele ganhou projeção nacional NOS Anos 90 quando atuou por grandes do futebol brasileiro como Botafogo Artilheiro Alvinegro Ele foi campeão do campeonato carioca de 1997 e do torneio Rio-São Paulo de 1998 Ele também jogou em vários clubes como Flamengo, Guarani, Juventude, Sporting Braga de Portugal e o apoio do Chipre O clube desportivo Trofense, Botafogo, do Distrito Federal Depois de parar de jogar ele começou a trabalhar como auxiliar técnico no Santa Cruz de Pernambuco com o técnico Vinícius Eutrópio Que posteriormente o levou para trabalhar no Bolívar da Bolívia E retornou novamente ao Santa Cruz para trabalhar como auxiliar técnico e recebeu um convite e foi trabalhar no Retro A missão do treinador Zé Carlos não vai ser fácil Ele chegar para tentar classificar o Touro do Sertão para as semifinais do baiano 2021